Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Maria. Estamos aqui para oficializar a continuidade da Maria e da equipa técnica para a época 2022-2023. Tiago, depois de uma época de tantas conquistas, fazia tudo sentido a Maria continuar à frente da equipa? Sem dúvida. Foi uma época em pleno, aliás, uma época histórica, portanto, um feito de uma equipa que não consentiu uma derrota perante nenhum adversário, em todas as provas esteve inserida, com exceção de um jogo, de uns quartos de final da Taça de Portugal, que já de si seria histórico uma passagem à Final Four, e mesmo assim perdeu no prolongamento. Portanto, não consentir uma derrota em tudo o que é provas da Taça Nacional, do Campeonato Distrital da AFL e a Taça Nacional da Federação, vencedor do Campeonato, vencedor da Taça Nacional Feminina, esta edição. Portanto, foi uma época em pleno, histórica, portanto, faz todo o sentido a continuidade aqui da Maria. Agradecer também, primeiramente, a todos os elementos que fizeram parte desta época da estrutura do futsal feminino. Todos eles foram importantes, é importante o apoio deles, e quero deixar primeiro o agradecimento a todas as pessoas que nos deixam de acompanhar, ou pelo menos deixam de estar com tarefas, mas certo que nos vão continuar a acompanhar, porque fazem parte, uma vez que fizeram parte deste grupo, continuam a fazer parte do Atlético. Em relação aqui à Maria e esta nova equipa técnica, é uma equipa exigente para uma necessidade exigente. Portanto, uma segunda divisão muito competitiva, iremos apanhar equipas de outros patamares, ou com um grau de exigência, se calhar, diferente do que apanhámos no nosso campeonato, se calhar equipas já mais homogéneas e já mais ao nosso nível. Certo é que também estamos a trabalhar nesse sentido de apresentar uma equipa competitiva, mas isso a Maria falará melhor. E quero desejar também aqui a boa sorte à equipa técnica e agradecer aqui à Maria a disponibilidade e a possibilidade de continuar mais um ano a vestir o Atlético aqui como treinadora principal. Maria, mais um ano, mas com objetivos bem definidos. Quanto é que são os principais objetivos da próxima época? Basicamente, os objetivos da próxima época é dar continuidade ao trabalho que fizemos na época que passou, que acabou, e que foi uma época extraordinária da nossa parte. Acho que devemos começar a conversa por isso mesmo. Não é fácil estar constantemente a ganhar. Muitas vezes, quando se ganha, é fácil ganhar uma vez. O difícil é manter-nos sempre a ganhar e manter o foco durante tantos meses. E, de facto, foi uma época extraordinária e as jogadoras estão de parabéns. E todos os elementos que fizeram parte da equipa técnica também estão de parabéns. E quero agradecer muito a quem nos ajudou. Para a próxima época, para além de dar continuidade, é lutar para tentar subir de divisão. Esse é o nosso objetivo. Se vamos conseguir, não sabemos, mas vamos lutar por isso. Nós temos sempre essa ambição. Quem me conhece sabe que eu sou muito ambiciosa. Mesmo podendo não ter as mesmas armas, nós vamos à luta. Através de trabalho, competência, que é o que tem que ser. Depois, só assim é que estamos mais perto de ganhar. E podemos não ter as melhores jogadoras do mundo, mas queremos ter a melhor equipa. E tendo a melhor equipa, podemos ter a ambição de subir à primeira divisão. Esse é o nosso principal objetivo. Mas vamos, como fizemos nesta época, passo a passo. Toda a época dissemos que o nosso objetivo era subir, mas sabíamos que tínhamos o caminho longo para percorrer e que tínhamos que ganhar o campeonato distrital, depois passar a primeira fase do grupo de respetação nacional, depois passarem primeiro na segunda, para então chegar ao nosso objetivo. E na próxima época vai ser a mesma coisa. Vamos ter uma fase, uma primeira fase em que passam os quatro primeiros, e queremos estar nesses quatro primeiros, para depois disputar os dois lugares de acesso à primeira divisão. e vai passar por aí. Na mesma perspectiva também, no sentido de continuar a apostar nas jogadoras jovens. Obviamente, cada vez que subimos o patamar, precisamos também de jogadoras com um bocadinho mais de experiência. É verdade que eu e a Nati na equipa, o ano passado, nós saindo de jogadoras, tivemos que ir buscar também algumas jogadoras com alguma experiência e que, em muitas delas, já com alguma experiência de primeira divisão, não tanto de segunda, mas de primeira, porque é outro nível competitivo, tem outra mentalidade, tem maior rigor, sabem a exigência de chegar à primeira divisão e é isso que nós procuramos. E, para além disso, aumentar a competitividade dentro do plantel, que é super importante, para os que já cá estavam e que vão continuar, terem competitividade e serem obrigadas a competir entre elas, de forma positiva sempre, mas é assim que se evolui, se competindo positivamente. Obrigado, Maria, obrigado, Tiago. Boa sorte para a época de 2022 e 2023. Obrigado.